Para nós 2022 é o ano das surpresas, ok? É o ano de Deus nos surpreender, de nós nos surpreendemos, de nós surpreendermos outras pessoas com a nossa postura. A nossa proposta para 2022 é um ano de surpresas, um ano que coisas comuns deixarão lugar para coisas extraordinárias, para coisas que não aconteciam em outro tempo da nossa caminhada, da nossa história, do nosso casamento. O tema da minha mensagem hoje é, surpresa, Ele chegou. Hoje eu quero mostrar a você que foi uma grande surpresa quando Jesus chegou. Quando Ele chegou neste mundo com Sua presença, Sua maneira de conduzir as coisas, era uma maneira que no mínimo dava a Ele o título de diferente. As pessoas não conseguiam entender muito bem a maneira cuja qual Ele se posicionava. Então, quando nós olhamos para Jesus, por que Ele era tão estranho? Por que que pessoas achavam que Ele era alguém tão estranho? Bom, fisicamente Ele era semelhante a todos. Quando nós olhamos Judas Iscariotes, ele traindo Jesus, ele precisou oferecer aos soldados uma senha, um código. Porque os soldados não sabiam diferenciar Jesus de seus discípulos. Jesus era tão parecido com seus discípulos, que poucas pessoas, se não estivessem caminhando com Ele, teria dificuldade. Normalmente, se você observar, até nos filmes que nós olhamos, quando nós olhamos para aqueles filmes, para aquelas fotos, você pode notar que há uma semelhança muito grande de aparência, de vestimenta. Hoje, inevitavelmente, é muito comum em determinados ambientes, nós conseguimos identificar quem é o chefe, quem é o pastor, tem a ver com roupa, tem a ver com cadeira, tem a ver com lugar, tem a ver com posicionamento, que consegue diferenciar. Jesus, ao contrário, certo? Ele buscava se fazer próximo, Ele buscava se fazer igual às pessoas, no que diz respeito à aparência, mas bem diferente, no que diz respeito a valores e postura. Então, fisicamente, Ele era igual, mas quando Ele se comportava, Ele era diferente. Então, para todos, era uma grande surpresa. Por quê? Porque Ele traz um modelo novo, um modelo diferente. A maneira, e é isso que eu vou mostrar a vocês hoje, Ele chegou, e quem é Ele? Ele é o diferente. Mas diferente por quê? Ele se veste diferente? Não. Ele se veste igual a todo mundo. Por quê? Porque Ele não frequenta a festa? Não. Ele ia às festas. Por quê? O que fazia de Jesus, alguém diferente dos demais? O posicionamento e seus valores. A maneira com a qual Ele defendia aquilo que Ele acreditava. Jesus era altamente influência. Influência. Altamente. Com a capacidade muito alta de influenciar. Esqueça a sua divindade. Porque se Jesus fazia isso, porque era Deus, com certeza nós não vamos poder replicar o modelo. Porque nós não somos. Se Jesus usava algum poder divino para buscar exercer esse nível de influência, nós não teremos sucesso. Por quê? Porque nós não temos esse poder. É importante você entender que tudo que Ele conduzia, Ele conduzia com a sua humanidade. Com a maneira de ser um ser humano. Porém, a postura e o posicionamento dEle era diferente. Tá? Eu vou pedir só aí para ter cuidado com a criança se fizer barulho. Tá bom? Tem o berçário ali. Dá um pulinho lá. Tá bom? Então, olhe para mim. João, capítulo 7, verso de número 46. É o primeiro texto que eu quero colocar. Eu quero colocar, a princípio, três textos com vocês. João 7, 46. Responderam os servidores. Nunca. Repita comigo. Nunca. Nunca homem algum falou assim como este homem. Preste atenção porque aqui nós vamos notar o primeiro ambiente que eu quero citar para vocês sobre a diferença de Jesus. Quem são os servidores aqui? Me parece que alguns soldados ou alguns homens preparados e enviados pelos escribas para pegar Jesus, prendê-lo, capturá-lo e levar a presença deles me parece que a princípio para um simples interrogatório. Aí, os servidores vão para lá onde Jesus está ensinando, está pregando com o propósito de prender Jesus. Quando eles chegam, provavelmente, tem bastante gente e eles não vão se arriscar prender Jesus naquele ambiente onde ele está rodeado de pessoas que querem ouvi-lo. vai gerar confusão. Então, inevitavelmente, eles param para escutar o que Jesus está dizendo para depois que escutar Jesus falar, ele diz, espera ele falar quando essa multidão for embora, aí a gente vai lá e prende o homem e leva. Só que quando eles começam a ouvir Jesus, ele descobre que ele é bem diferente de todos os homens que eles já ouviram. A maneira que ele fala é altamente ou com muita autoridade, mas, ao mesmo tempo, ele consegue ter amor quando fala. Ele confronta a verdade, estabelecendo os princípios e os homens estão escutando Jesus falar para depois prendê-lo. Quando Jesus termina de falar, ele desiste de prendê-lo e falou, não vai rolar, não vai dar para prender esse cara. E aí, ele volta para dar a notícia para aquela turma e ele diz assim, nunca. Eu fico imaginando a cara dos escribas e falizeus. Senhora, nunca nós escutamos, nunca, homem algum falou com este homem, igual a ele. Em outras palavras, eles estão dizendo, cara, ó, além de nós não prendermos, quase que a gente não volta. Quase que a gente fica por lá e vira discípulo dele. Por quê? Porque ele é muito diferente de todos vocês. Sabe? Nunca, homem algum falou desse jeito. Segundo texto, João, capítulo 9, verso 32. João 9, 32, dá uma olhada nesse texto. Desde que o mundo é mundo, nunca se ouviu que alguém abrisse o cego, os olhos de um cego de nascença. Preste atenção que novamente o texto diz que nunca. Não havia ninguém. Jesus chega para romper com o modelo. Dá uma confusão danada, porque ele cura um cego. Era sábado, esse dia, os caras não gostavam. Por que os caras não gostavam? Porque eles não tinham autoridade para curar ninguém. Então, quando eles viram Jesus fazendo algo, eles criaram um problema. eles estão questionando a cura do cara. Jesus acaba de dar vista para um cego e aí estão interrogando o cego. Como é que você ficou curado? Ele falou, foi o Jesus aí, passou aqui, cuspiu, fez um lodo, passou no meu olho, mandou eu me lavar. Quando eu voltei, eu estava vendo. E alguém falou, não pode, ele é do diabo. Ele falou, rapaz, não quero saber se ele é do diabo. Eu quero saber só uma coisa. Eu era cego, agora estou vendo. Não, chama o pai dele, que isso é, entendeu? Uma fraude. Aí chamaram o pai e a mãe do cego. Primeira vez que o cego está vendo os pais. Lá vem os pais. Eu imaginei ele perguntando, são eles? É a primeira vez que vejo, sou de nascença. E aí eles, os pais viram o ex-cego. E aí, os escribas começam a interrogar os pais. Esse aqui é filho do senhor? Ele falou, é, meu menino. Ele era cego? Quando saiu de casa hoje, era. Mas como é que ele está vendo? Ele falou, eu não sei. Pergunta a ele aí. Aí volta para o cego, ou para o ex-cego e disse, como é que você está vendo? Ele falou, fala uma coisa a você. O camarada cuspiu, fez o logo. Já falei três vezes. Ele falou, não pode, esse cara tem demônio. Ele falou, fala uma coisa a você. Desde que o mundo é mundo, nunca se viu ninguém. Mas hoje é sábado. Dane-se que hoje é sábado. Ainda bem que ele é diferente, quebra protocolo para fazer o bem. Ele não quebra princípio, mas quebra protocolo. Então, preste atenção, Jesus era extremamente diferente. Por isso que ele chamou você para servir a ele. Por quê? Porque você também, tem hora que você é cego. Tem hora que nós somos uma mula. Certo? Ah, mas ele não sabia disso. Sabia, mas ele é diferente. Qualquer um que chegasse para chamar discípulos iria onde? Numa sinagoga. Ele vai caçar os pescadorzinhos, cobradorzinhos de imposto. Só uma turma. Certo? Se você der uma olhada nos discípulos de Jesus, nem diácono seria aqui na igreja. Se dependesse da nossa sinagoga. Só que ninguém, ninguém pensa. Júlio ia sentar onde? Um e o Tomé que precisava ver para crer. E o André que levava tudo na brincadeira. Tem um garotinho aí que tem cinco pães e dois peixinhos. O que é isso para tanta gente? E o Pedro que puxava uma faquinha para atacar os outros. E o Tiago que era chamado filho do trovão. Pensem, isso é quase uma quadrilha. Certo? Provavelmente eles não teriam requisitos para cumprir o nosso protocolo. mas Jesus não trata como nós tratamos e é por isso que ele nos ama e nos chamou. Porque sabe do potencial que nós temos e muitos, muito desse potencial sequer ainda se revelou. Então nunca, nunca, nunca foi o que disse esse cara. Nunca se ouviu o que ele está fazendo é algo que nunca foi feito. Coloca o último texto aqui, João 3, 2. João 3, 2. É uma narrativa de Nicodemus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe, Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus porque ninguém pode fazer esse sinaz que tu faz se Deus não for com ele. Presta atenção, nunca se ouviu que alguém falava assim. Nunca um cego de nascença viu. Nunca, certo? Ninguém pode fazer isso que o Senhor faz se Deus não for com ele. note que todos os textos diz que Jesus é diferente e o que ele falou para mim e para você seja diferente também. Ah, pastor, eu sou. Está no meu trabalho, não me misturo. Ah, pastor, eu sou diferente. Eu não vejo televisão, eu não vejo nada, sabe? Estou esperando Jesus voltar. não é disso, não. Ah, pastor, eu uso uma saia lá em cima. Ou melhor, lá embaixo. Certo? Falei lá em cima, parece ter rabo de cavalo crescendo para baixo. Certo? Então, o que é saia para a gente? Para a gente, projeto recomeçar. Ela não é nem aqui. Nem aqui. É só descer um pouco, mediana. Você está entendendo? É equilíbrio. Então, eu vou te mostrar agora porque é que ele, já deu para notar que ele é diferente, mas olha como ele vai agir, é que vai tumultuar a cabeça de todo mundo. Ele entra no lugar que ninguém entra e não é para ser influenciado, é para ser um influenciar isso. Porque tem gente que pode usar o que eu estou, pastor, por isso que eu vou no boteco, para influenciar. Eu até tomo um negocinho assim, mas eu prego a palavra. Não é disso que eu estou falando. Certo? Então, preste atenção nesses textos. Nesses textos, vai ser rapidinho que a voz está bem. Primeiro, Jesus começa a quebrar um protocolo bem difícil daquela época. Conversar com mulher que não fosse a dele. isso já era um problema. Se estivesse sozinha, então, se iniciasse um diálogo, era pior ainda. E ele começa a quebrar algumas coisas. E só para você entender, vamos lá, já que ontem foi o Dia Internacional da Mulher, então, aqui meio atrasado, ainda que eu tenha mandado aí uma homenagem para vocês ontem, certo? É, mas, feliz Dia Internacional da Mulher. louvado seja Deus pelas mulheres. Tem mulher aí? Orgulhe de ser mulher, orgulhe de ser feminina, motive essa feminilidade nas meninas. Bota brinquinho, bota batom, bota, é, maneira, veste umas roupinhas. Se tem um troço que eu não gosto é de ver mulher com a aparência de homem. Porque o homem é feio. Certo? Então, por favor, cuide dessas meninas. Louvado seja Deus pelas mulheres. Eu não gosto do mundo de feminismo porque feminino não gosta de mulher. Então, seja feminina, querido. Olhe para o espelho e diga, eu me amo. Não estou bem, mas, não sou a melhor versão de mim mesma no momento. Certo? Mas eu ainda chego lá. Ok? Então, vamos lá? João 4, 27. Note como é que sempre tem uma conotação de surpresa. Disso vieram seus discípulos e maravilharam-se, ou seja, ficaram surpresos de que ele estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum deles lhe perguntou ou lhe disse que perguntas ou por que falar com ela. preste atenção porque Jesus, ele vai ter um encontro com uma mulher sozinho. A dona foi tirar água, uma mulher de vidinha meio esquisita. Certo? Provavelmente, se ela contasse para você que Jesus encontrou com ela sozinho, você não ia acreditar porque você ia imaginar que Jesus apareceria num círculo de oração, num culto, numa igreja, mas nunca com a dona dessa de cinco maridos. Uma vidinha bem complicadinha. Certo? Ela está perto do poço e Jesus vai encontrar com ela. Por quê? Porque ele está quebrando. Ele é diferente. Todo mundo via numa mulher, não fala não, só pensa. Se eu falasse para você aqui agora, ó, tem uma dona em pé aqui, já casou cinco vezes, está caçando outro. e ainda está com o marido de outro aqui. O que você diria que ela é? Não fala não, só pensa. Hã? Uma mulher que teve cinco maridos e já está no sexto? Pelo amor de Deus, dona. Vai tomar uns remédios para baixar esse fogo. Certo? Só que quando eu olho, Jesus marca um encontro com ela que ela nem sabe. Enquanto todo mundo está olhando aquela mulher por um prisma, por uma ótica, Jesus olha e diz assim, vou fazer dessa dona uma evangelista. Essa? Jesus sabe quem ela é não. Essa dona vai virar evangelista. Sabe o que mais me encanta nesse texto de João 4? É que Jesus manda onze, ou melhor, doze de seus discípulos e a Samaria comprar comida. eles entram na cidade de Samaria compra comida e não chama ninguém para ter um encontro com Jesus. Volta os doze caras trazendo comida sem ninguém. A mulher vai sozinha. Chegou lá e falou para os homens, aí, encontrei um cara lá na beira do poço. Alguém falou, novidade, dona. A senhora encontrar um homem, fala algo novo. Ela falou, não, estou falando sério. e eu tenho quase certeza que ele é o Messias. Você não falaria assim? O Messias? Conversando com a senhora? Ele apareceria para qualquer pessoa, mas não com os seus atributos. Ela falou, estou falando, contou tudo que eu tenho vivido. E os discípulos que vão à cidade voltam sem ninguém e a mulher que vai sozinha leva um montão de gente. Pare para pensar. Ao quebrar os paradigmas, a romper de uma forma diferente, Jesus é capaz de transformar alguém que ninguém dava nada por ele em um potencial extraordinário para a expansão do seu reino. Deus não escolheu você e a mim por acaso. A minha vida era tão ruim que essa moça estava me namorando e era meu tio que me criava. Meu tio falou para ela, para ela aqui, larga esse menino que isso não tem futuro, isso não vai a lugar nenhum. Isso não é nada e provavelmente daqui uns anos não vai ser coisa nenhuma. Olha que palavra profética extraordinária do homem que me amava que era meu tio, só que ele me olhava pelos olhos humanos enquanto a ótica de Deus estava sobre a minha vida. Deus sabe quem você é, não está enganado, Ele chamou você, sabe o que pode fazer a sua vida ser extraordinária nessa terra, aqui. Tome posse disso. Posso ouvir um amém? Isso. Outra coisa, Lucas 19, 7. Lucas 19, 7. Vendo tudo isso, murmurava, dizendo que entrava para ser hóspede de um pecador. Está lá Jesus de novo, surpreendendo as pessoas. para para pensar. Vamos imaginar o Papa, uma autoridade, eu vou usar ele porque é uma grande autoridade religiosa. Vamos imaginar que ele viesse a Xerém. Onde você acha que ele iria? Provavelmente na paróquia. Sim ou não? Sim ou não? É. Ali para dentro, não sei se tem ainda. Mas tinha a Casa da Luz Vermelha. Isso. O moço que algumas pessoas chamavam de sogro. Você acha que ele iria lá? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Claro que não. É a imagem dele. Pare para pensar. É a nossa imagem. Não estou falando mal. Estou usando ele porque é uma autoridade. É só isso. Eu estou dizendo o programa cujo qual nossa mente está estabelecida. Quando Jesus chega em Jericó, passando por Jericó, ele vai à casa de um cara que ninguém iria. Ele entra na casa do Zaqueu para comer com ele, para sentar com ele. mas as pessoas não gostam disso. Por quê? Porque ele comia com pecadores. Ele conversava com mulheres. Ele conseguia enxergar nas pessoas coisas que as outras pessoas não conseguiam. Então, ele estava sempre agindo de forma diferente. Quando Jesus termina um encontro com uma mulher samaritana no poço, ela está diferente e ele está o mesmo. Quando Jesus sai da casa de Zaqueu, Jesus continua o mesmo e Zaqueu está diferente. Preste atenção. As pessoas ficam surpresas com o que ele está fazendo, mas o que ele está oferecendo é um modelo para mim e para você. É isso que aconteceu. Nossa, todos murmuravam e ficavam dizendo lá de fora, olha, o seu mestre come com o pecador, já, já ele vai e está pecando. E no final da reunião, Zaqueu se levanta e faz uma confissão e Jesus disse, hoje veio a salvação a essa casa, porque também este é um filho de Abraão. Então, dá licença agora que eu estou indo embora, mas cumpri o meu propósito aqui. Ele era diferente e surpreendia-se ou todos se surpreendiam com ele. João 8, 9. João 8, 9. Isso. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Preste atenção, essa é a mulher adúltera de João 8. Jesus agora vai, me parece, entrar no ápice de uma confusão mental daqueles que estão perto dele. Jesus vai defender alguém que está errado. É um momento muito importante. Tem diversas testemunhas que trazem a mulher. Ela foi pega em flagrante de adultério. Não é falso o testemunho, ela estava adulterando. todo mundo sabia que ela estava adulterando. Não havia uma informação equivocada. Mas agora Jesus vai quebrar. Ele vai defender alguém mesmo sabendo que esse alguém está errado. Esse é um campo bem minado para Jesus. Tão minado que uma decisão dele equivocada pode fazer com que ele seja apedrejado também, contrariando uma lei de Moisés. Quando eles observam que Jesus o que Jesus está fazendo eles ficam confusos. Mas o desfecho dessa história é muito interessante. Porque você pode dizer para mim pastor Jesus está defendendo uma mulher que estava errada? Não. Ele não está defendendo uma mulher que está errada. Ele está defendendo uma mulher que cometeu um erro e está sendo julgada e condenada por pessoas que também erram. É isso. O que ele teve foi a coragem de dizer para todo mundo o seguinte vocês não têm moral para julgar essa mulher e dar uma pedrada nela. O único aqui nesse ambiente que poderia apedrejá-la sou eu e eu não vou apedrejá-la. Acabou. Vocês podem ir para casa guardar a pedrinha de vocês porque vocês não vão matar ninguém. O que ele está fazendo gente? Ele está surpreendendo as pessoas dizendo para mim e para você eu sei quem você é eu vou terminar expondo isso para você. Mas ele te defende mesmo sabendo que você mente ele te defende mesmo sabendo que você rouba ele te defende mesmo sabendo que você tem vícios ele te defende ou nos defende mesmo sabendo que nós estamos errados não porque vai se tornar conivente aos nossos erros não mas porque tem autoridade para perdoar pecados e nos dar uma novidade de vida é isso vamos lá Marcos 10 14 já estou terminando Marcos 10 14 coloca para mim Jesus porém vendo isso indignou-se e disse-lhes deixai vir a mim os pequeninos e não os impeçais porque dos tais é o reino de Deus o que ele é ele é um mestre ele é um rabi ele é um homem altamente ocupado ele não vai perder tempo com crianças com um grupo que não vai prestar atenção nele pare para pensar esse era o modelo do rabino ele não aceitava nem mulheres sentadas aos pés deles quanto mais criança barulhenta não prestando atenção quando de repente alguém está trazendo as crianças para perto de Jesus os discípulos digam não, não, não o que essas crianças estão fazendo aqui Jesus disse não, não, não deixa as crianças vir até a mim eu vou orar por elas eu vou abençoá-las o que ele está sendo diferente só isso é isso que o mundo está precisando de gente diferente sabe qual é o grande problema do evangelho a modernização do evangelho está tornando todo mundo igual esse é o grande problema vamos falar um palavrão agora mesmo sendo crente por quê porque o palavrão é só para ativar é só para fazer alguma coisa para extravasar vamos nos vestir como todo mundo está se vestindo eu digo de maneira onde não há decência onde não há ordem eu não estou dizendo para viver de uma forma retrógrada né ultrapassada ou fora né da moda não é isso que eu estou dizendo mas hoje está difícil demais dependendo do ambiente que você vá você vê pessoas dizendo que são crentes eu até entendo porque para mim crente é a primeira fase né do processo preste atenção o diabo é crente sim ou não mas ele não é cristão certo crente é aquele que conhece entende respeita e crê cristão é aquele que copia Cristo que segue que obedece a Cristo ser crente é apenas uma primeira fase do processo essa é a grande verdade eu quando eu olho a minha caminhada cristã eu estou aí com 30 anos 31 anos né no evangelho e eu levei acredito que quase 15 para transicionar de crente para cristão eu conheço muita gente que ainda não transicionou é o que o Eduardo estava falando aqui na palavra da oferta as pessoas fazem as coisas mas não sabem cuja motivação estão fazendo quando nós olhamos para esse posicionamento o que nós estamos vendo é que Jesus está sendo diferente né de uma forma muito sutil é verdade mas é diferente por quê porque defende pessoas que estão sendo acusadas por gente que também erram porque recebe gente que ninguém receberia porque conversa com pessoas que ninguém conversaria porque come com pecadores e se mantém íntegro é isso é esse tipo de cristãos que nós estamos precisando preste atenção nesse texto Marcos 10 verso 24 Marcos 10 24 isso e os discípulos se admiraram dessas suas palavras mas Jesus tornando a falar diz filhos quão difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus os discípulos agora ficam apavorados Jesus acaba dizer para um milionário um cara cheio da grana um garoto um rapaz Jesus disse olha vai pega tudo que tu tens dá aos pobres dá para os pobres tudo que tu tem depois você vai ter um tesouro no céu e aí você vem e me segue eles disseram não não é isso você tem que falar para ele que ele tem que se converter pegar o dinheiro dele ser dizimista ser ofertante o senhor está rompendo o modelo ele disse não ele está preso no dinheiro eu quero mostrar para ele e para todos que o meu modelo é diferente então ele pega tudo que tem e se ele acha que eu estou mandando ele me seguir porque eu estou de olho nos bens materiais manda ele pegar todos os bens e dá para pobre e quando ele não tiver nada ele vem para mim para que ele descubra que eu quero ele não os bens dele porque a grande verdade é o seguinte basta Jesus ter você que ele tem tudo que você tem e essa é a grande verdade ele quebra isso porque ele é o líder ele precisa de dinheiro para seu ministério sim ele precisa ele precisa de uma estrutura para fazer mas quando ele diz isso ele quebra sabe um modelo dizendo pega e presta atenção que ele não está mandando o cara vender nada eu acabei de falar para você esse texto do jovem rico certo ele também está lá em Lucas 18 no 19 Jesus entra na casa do Zaqueu que é rico no capítulo 18 ele fala de um jovem rico certo e diz que é muito difícil um rico entrar no reino dos céus mas no 19 ele entra na casa de um rico e diz hoje veio salvação a esta porque o problema não é o dinheiro é o coração o coração do garoto está no dinheiro o coração do homem porque a diferença para ter dinheiro é só uma é maturidade meninice crianças pensam que o dinheiro é tudo homens maduros já sabem que não é o dinheiro querido é um excelente escravo mas é um péssimo senhor e é assim que funciona Jesus está quebrando quando ele diz para o camarada lembra de Geazi quando Namã quer dar uma oferta e Eliseu não recebe Geazi fala rapaz você é doido esse novo convertido cheio da grana vamos depenar ele hoje a gente vive debaixo infelizmente de uma mentalidade assim se o camarada tem dinheiro é rico ele é poderoso ele tem Jesus e diz olha vende tudo que tu tem e dá para os pobres você vai ter um tesouro no céu depois quando você tiver duro aí pode vir que eu quero você e não seu dinheiro ele não entendeu a mensagem virou as costas e foi embora mas não era uma mensagem que seria dito por um fariseu não era o próprio Judas quando viu a mulher derramar um guento nos pés de Jesus disse isso poderia ser vendido Jesus falou você não está entendendo os pobres vocês sempre vão ter convosco fica quieto camarada deixa a dona cumprir é essa diferença sabe que nós precisamos muito mais do que olhar em Jesus é ter no ambiente cujo qual nós frequentamos mas eu queria que você entendesse uma coisa Marcos capítulo 4 verso 41 Marcos 4 41 e sentindo um grande temor novamente eles estão surpresos e eles dizem uns aos outros mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem eles estão andando com Jesus estão vendo Jesus conversar com gente que ninguém conversava eles estão andando com Jesus estão vendo Jesus parar para lidar com situações de maneira cuja qual ele sabia que nenhum dos líderes daquela época ele entra em casa que ninguém entra ele conversa com ninguém com pessoas que ninguém conversaria ele defende pessoas que estão erradas ele conversa e recebe crianças ele diz para os ricos não preciso do seu dinheiro e agora ele diz para vento e o mar fica quieto acalma-te os discípulos estão entendendo que ele é muito diferente de tudo que eles já viram até o presente momento mas é com a mulher samaritana é com Natanael que Jesus mostra uma grande lição João capítulo 4 verso 19 João 4 19 e disse-lhe a mulher senhor eu vejo que o senhor é profeta coloca para João 1 47 João 1 47 Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse e disse dele eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo bota o verso 48 isso disse Natanael de onde me conheces tu Jesus respondeu e disse antes que Felipe te chamasse eu te vi estando tu debaixo da figueira preste atenção e eu termino aqui Jesus disse para a mulher samaritana você não sabe quem eu sou mas eu sei quem você é Jesus disse para Natanael você não faz ideia de quem eu sou mas eu sei quem você é é importante nós entendermos isso nós sabemos poucas coisas sobre ele mas ele sabe tudo sobre nós ele sabe tudo sobre a sua infância ele sabe tudo sobre a sua adolescência ele sabe tudo sobre a sua juventude ele sabe tudo sobre seu casamento ele sabe tudo sobre os seus negócios ele sabe tudo 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 a seu respeito essa é a grande verdade porém ele é diferente talvez qualquer pessoa que soubesse tudo sobre nós usaria um pouco desse tudo para nos constranger para nos pressionar mas ele não a proposta dele é dizer eu sei quem você é eu sei que você está errado mas eu vou te defender eu sei que ninguém gostaria de comer com você mas eu gostaria eu sei que ninguém gostaria de estar perto de você mas eu não mereço pois é eu sei quem você é eu não estou enganado eu quero mudar a sua história eu quero ter a oportunidade de entrar na sua vida e mudar a sua história para sempre a grande questão é as pessoas precisam se surpreender quando você sair da igreja com Jesus essa é a grande verdade as pessoas precisam se surpreender com as suas ações com seus posicionamentos com a sua fala com a sua conduta com as suas postagens elas precisam surpreender ou se surpreender quando olhar para você e a surpresa tem que ser de uma forma positiva onde você mostre que você é diferente é só isso Jesus nunca disse olha gente eu sou diferente dos demais eu sou melhor do que os demais ele nunca disse isso mas todo mundo que olhava para ele disse nunca vimos alguém como ele note como ele é diferente ninguém te condenou querida se ninguém te condenou eu também não te condeno vá e não peques mais preste atenção nós temos falado isso o tempo inteiro aqui você está à espera de um reino que já chegou você está à espera de uma estrutura de uma estrutura espiritual que já está disponível para você já está disponível para você eu vejo pessoas nadando e gritando eu estou com muita sede e nadando na água doce era só parar um pouquinho e beber e saciar e saciar a sede quebrar esse modelo mental tem sido um grande desafio nosso porque tem pessoas esperando Cristo voltar para viver o reino mas ele disse na sua oração venha o teu reino venha o teu reino agora é só isso seja diferente não dizendo que é diferente mas fazendo com que as pessoas vejam ou fulano é diferente na hora de negociar nossa você negocia desse jeito nossa você age dessa forma ah é eu me posiciono 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 Legenda por Sônia Ruberti